Gente, bem vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais uma série Oi gente, eu só vim mostrar a melhor alínea que o meu gravar bem vindos com ela E um beijo para ela e para todo mundo que está assistindo E se inscreve no canal dela que ela também tem um canal muito legal É a banda também, vamos ver ela, vamos deixar aqui na descrição E é assim É assim, nós estamos aqui num mundo que não tem nada à volta Não me batas, tá? Vocês estão a ver, não tem aqui nada à volta Mas olha, eu não tenho nada na mão Nós temos de tentar sobreviver apenas que acima de pôr em cria Eu sobrevivei-se, desculpe É que eu tive de ir ao Criativo buscar estas coisas Porque são as coisas iniciais para nós começarmos a nossa série Vamos começar Deixa-me só pôr aí Pronto O motivo, o que nós temos de fazer é o seguinte Nós temos uma ilha e nós temos de expandi-la Temos de expandir a ilha E nós só temos 15 blocos de terra Uma árvore para ter madeira e uma água e uma lava Para quê? Para termos pedra E nós temos de tentar sobreviver nesta ilha Se nós caímos, nós perdemos todas as nossas coisas Pois é, eu não tenho nada e eu faço nada O problema é que eu não sei criar um mundo que tem void Então, lá em baixo Então, como eu não sei criar um mundo que não tenha nada lá em baixo Que void Não consigo criar um bloco mais alto e eu não consigo criar um bloco mais alto e lá em baixo a terra E eu não vos posso mostrar porque se eu cair eu perco as coisas E esse é o que nós não podemos fazer Entenderam? Eu consigo mostrar Vamos lá começar Vai com alguém sobre isso Quem está empolgado? Claro, diga eu Segunda vez, Violeta Eu estava a dizer, estás incrível Por que eu farei uma caminhada estica para nós não morrermos? Eu disse-me para tu não me empurrares Eu não te empurrei, eu vou te empurrar Pela vigésima vez! E aí fui eu Agora Ainda para que tu não tinha nada Ainda sobrevivi Ainda sobrevivi, Carol Não vale a pena, tens de Carol Carol Tenho 25 25 Calma Dá-me as coisas Dá-me as coisas Calma Calma Deixa eu buscar mais coisas Não precisas, vai, dá-me Vai, dá-me Calma Vou dar mais uma coisa Ou não? Não, já peguei Já peguei Já peguei Dá-me tudo de seguida Isso Voltando para cima Vou-te dar TP Não, podes te matar Olha, tanta confusão já está de noite Vês? Estás aqui em cima? Eu estou aqui em cima Ah, boa Mataste Já Estás a gravar ainda? Sim, estou O que é que tu achas que eu estou a fazer? A ver passarinhos A passar Pela vigésima quarta vez Não me empurres Eu empurrei Sai daqui Fica morta Fiquem morta enquanto eu não espalho a ilha Porque senão estás-me sempre a matar Vai, mata-me Mata-me Vai Sai daqui Olha, ainda sobrevivi Mas tenho que escapar da... O que é que é aí em cima do mundo? O que é que eu estou a fazer? Já podes parar de te matar Aleluia Aleluia Oxe Para Sai daqui Não me mate porque senão eu perco as coisas Eu não sei onde é que tu estás Onde é que tu estás? Estou na ilha Mas eu não estou Estás sim, se nasces estás Eu já nasci Não, não, não Agora estás Vai Vou plantar árvores Sai daí Vou plantar aqui do lado Eu devia teres Mais blocos Eu devia teres mais blocos Este é o quê? O que é que eu vou lá buscar? Coloca-me aqui em cima Ok, fica aqui Fica aqui em cima Eu vou mandar as coisas para aqui Fica aí com os baldes Vou tentar pegar um bloco Não consigo Poxa, está difícil Poxa, está aqui uma miúda muito chata que não pare de fazer isso Olha, devia ter... Vai logo Não dá Para Estás a fazer barulho Sim, mas vocês já não dão a gravar Estamos sim Aonde? No teu cu Gente Poxa Não liguem mais Está aqui uma miúda muito chata que não pare de fazer barulho de uma cadeira Pois é Com banco, quer dizer Banco Esta série está a começar muito mal Já Já morremos umas mil vezes Eu morrei por um zumbi Já morrei por um zumbi Está hoje em calo Estás em criativo já? Sim Então coloca todas as que eu preciso Onde é que estão os baldes? Eu dei-te Tu me mataste Tu me mataste Tu me mataste Violeta, à sério Desculpa Sai-me a esconder Isso, esconde Sai daqui Sai 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 Fica 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 Desculpa Mas fica Mas agora não Para, não te faça disso Desculpa Sério Vai para lá Vai para lá Vai para lá Mesmo chato Gente É um menino É um menino que É deficiente Ele é muito chato Vamos ter de acabar o vídeo por aqui Gente Não, não vou apagar Não, não acabou Não, não fico por aqui não Estou de ficar com pouco espaço Desculpem Por esta coisa toda No próximo vídeo Já vai ter Aqui as coisas Todas prontinhas Não, não Hoje Gente Hoje Hoje vai sair Dois vídeos Dois vídeos de quem? Um de Roblox E um de Minecraft Já treinamos o do Roblox Nós vamos fazer Ah, vamos fazer ainda Do que? Gente E deixem aí nos comentários Qual é o mapa de Roblox Que vocês querem Né, Carol? Sim, mesmo isso Mas é melhor Nós depois vamos escolher Porque nem Ah, eu fiz bosta Bosta de cavalo Bosta de cavalo Você é bosta Faca Amarela Comeu a bosta dela Pronto Baca amarela Cagou na panela Quem falar agora Quem falar Quem falar agora Comeu a bosta dela É não, tá? Vai, tchau Tchau, gente Tchau, gente E deixe o like Se inscreveu aqui no canal E se inscreveu lá No meu canal Que é Panda Tammy Panda Tammy com M Tá? Tchau, gente Tchau Tchau, Didis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau